No Brasil nós temos um grande sistema de saúde que investe 240 bilhões ao ano e atende um número significativo de pessoas, mas nós precisamos melhorar muito. Ninguém está satisfeito com atendimento de saúde no Brasil. Eu como médico e médico do SUS posso fazer um depoimento seguro, precisa melhorar muito, precisa alterar a gestão, precisa ter mais recursos, não de invenções como CPMF e etc. Como deputado federal, uma das minhas prioridades vai ser melhorar a qualidade do atendimento de saúde e você vai ajudar com sugestões e com medidas que nós possamos colocar em prática. Eu quero ser a sua voz em Brasília para melhorarmos a saúde no Brasil.